Primeiro, acho que o secretário-geral da ONU também foi bastante corajoso no dia que disse que o Hamas não surgiu no vácuo. Então, Israel começou a pedir a cabeça dele. Vamos destacar essas pessoas também. Agora, essa resolução da ONU é uma resolução super fraca, com uma linguagem bastante diluída, que fala em corredores humanitários, pausas humanitárias, temporárias. Ela não fala quanto tempo, não fala de cessar fogo imediato, fala de pausas humanitárias prolongadas de alguns dias, não define prazos nem nada para tentar, então, conseguir que ela passasse. Ela passou, deve-se ressaltar, com abstenção dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Eles não votaram a favor, eles se abstiveram para permitir que ela passasse. Bom, o que acontece a partir daqui? O governo de Israel já rejeitou essa resolução. Já disse que ela foi adotada, o representante de Israel na ONU, já disse que ela foi adotada, divorciada da realidade, que ela não reflete o que acontece na realidade. E Israel dificilmente vai aceitar. Não existe força militar, digamos assim, para fazer com que ela seja colocada em prática. A ONU não tem um exército para chegar lá e ameaçar a Israel, dizer, agora vocês têm que obedecer isso aqui. Então, a gente vai ver um desrespeito, muito provavelmente, a essa resolução. Ela não será implementada. E aí, resta o quê? Resta um cerco político a Israel. Resta pressão política para que os Estados Unidos parem de enviar dinheiro, armas, para que haja um real bloqueio, para que hajam sanções econômicas. Se não houver nada disso, vai ficar tudo como está, não vai ter força nenhuma e nada vai mudar. O que a gente está vendo é um plano que já existia, muito claro. A gente falou disso aqui três semanas ou mais atrás. O jornal israelense Haaretz publicou também um relatório mostrando que este é o plano do governo de Netanyahu. Tomar conta da faixa de Gaza, expulsar todos os palestinos e fazer algo muito semelhante, se não igual, na Cisjordânia, onde a situação está cada vez mais intensa, combates cada vez mais fortes. Existe já um enrijecimento das relações ali e a multiplicação de conflitos. Então, acho que não vai mudar simplesmente nada essa resolução, infelizmente, viu, Damoni?